Em África, existem atualmente 733.375 indivíduos completamente recuperados da infecção pelo Covid-19. Nas últimas 24 horas, 12.600 indivíduos se viram livres dessa infecção. No nosso país, temos estado a reportar o número cumulativo de pessoas rastreadas, que é até hoje 1.690.973. E destas, 26.795 pessoas foram submetidas à quarentena. Em Moçambique, atualmente o nosso país tem 3.694 pessoas ainda em quarentena domiciliária. Até o dia de hoje, 10 de agosto de 2020, em Moçambique já testamos 70.459 pessoas suspeitas de Covid-19. 1.773 dessas pessoas foram testadas nas últimas 24 horas. Dos testados de hoje, 1.341 resultados foram feitos no laboratório do setor público, enquanto que 382 amostras foram testadas no setor privado. Dos novos casos testados hoje, 1.631 testes resultaram negativos e 142 foram positivos para a Covid-19. E hoje, o dia de hoje, é o dia de hoje, aquele que tem o pico de casos de Covid-19. Dos casos hoje reportados, 139 são pessoas de nacionalidade moçambicana e 3 são estrangeiros. 141 são casos de transmissão local e um caso é importado. Assim, o nosso país tem, cumulativamente, até o dia de hoje, 2.411 casos positivos registrados, dos quais 2.228 de transmissão local e 183 casos importados. Dos casos que hoje reportamos, 113 resultam da vigilância ativa nas unidades sanitárias e 29 resultam do rastreio de contatos positivos. A distribuição de casos por província é como se segue. Seis casos são reportados na província de Nampula, sendo, respectivamente, três na cidade de Nampula e três no distrito de Nacarapu. Dois casos são reportados na província de Manica, particularmente na cidade de Ximônia. Um caso é registrado na província de Sofala, e aqui falamos especificamente do distrito de Manza. 21 casos são reportados na província de Nampula e 21 casos são reportados na província de Gaza, três na cidade de Xaixá, um no distrito de Fileme e 17 casos na cidade de Xol. Trinta e quatro casos estão reportados na província de Nampula e 24 no distrito de Nampula. Trinta e quatro casos são reportados na província de Manica, setenta e oito casos são reportados na cidade. Dos cento e quarenta e dois casos que reportamos hoje, oitenta e nove, cerca de sessenta e dois vírgula três por cento, são do sexo masculino e cinquenta e três, 37,3% são do sexo feminino. Os casos hoje reportados encontram-se na sua globalidade em isolamento domiciliar estando neste momento a decorrer o processo de mapeamento dos respectivos contatos. Em relação aos pacientes internados Moçambique conta com um cumulativo de 54 pessoas internadas desde a Covid-19 13 das quais ainda se encontram internadas nos diferentes centros de isolamento preparados para o efeito. Padecem de patologias diversas associadas à Covid-19. Em relação a recuperados gostaríamos de informar que hoje 20 pessoas que tenham Covid-19 são classificadas como totalmente recuperadas desta doença. Duas pessoas na província de Uniança 4 na província de Nampula uma pessoa na província de Zambésia 7 na província de Inhamban 4 na província de Maputo e 2 na cidade de Moçambique. Todos esses indivíduos que reportamos como recuperados são de nacionalidade moçambique. Do cumulativo, portanto, de 2.411 casos positivos até agora diagnosticados em todo o país 860 indivíduos são daqueles que até hoje consideramos como totalmente recuperados da Covid-19. Minhas senhoras, meus senhores, o primeiro caso de Covid-19 na cidade de Maputo foi registrado no dia 22 de março de 2001. Desde então, temos estado a registrar um número crescente de casos de Covid-19 com ênfase nas últimas semanas. A título de exemplo, se no mês de junho a cidade de Maputo registrou 261 pessoas diagnosticadas como casos de Covid-19, em apenas 10 dias do mês de agosto, há um registro de 217 pessoas infectadas pelo Covid-19 na cidade de Maputo. Com um cumulativo de 611 casos positivos, a cidade de Maputo contribui com 25,3% de todos os casos positivos de Covid-19 no país. Queremos, por isso, utilizando os critérios da Organização Mundial de Saúde e do Plano Nacional de Prevenção e Resposta à Covid-19 em Moçambique, recordar que são critérios para definir o padrão de transmissão comunitária os seguintes. Incremento rápido do número de casos cuja cadeia de transmissão é desconhecida, fonte de transmissão desconhecida para um número cada vez maior de casos de Covid-19, um aumento rápido do número de focos não relacionados e, portanto, podemos dizer que, em relação à cidade do Maputo, até o presente momento, os principais elementos da avaliação da situação epidemiológica de Covid-19 são, como se segue, primeiro, uma elevada percentagem de positividade das pessoas testadas. na última semana, esta taxa de positividade é de 5,1. Mudança do perfil demográfico dos casos de Covid-19, sendo que, atualmente, afeta as pessoas de todas as faixas detaixas. E, o outro elemento, é a dispersão geográfica dos casos de Covid-19, associada à cadeia de transmissão não conhecidas nesta cidade. Com este perfil epidemiológico, estão cumpridos os pressupostos de padrão de transmissão comunitária na cidade do Maputo. do Maputo. Assim, moçambicanas e moçambicanos, a cidade do Maputo é o terceiro local geográfico a nível nacional a transitar para padrão de transmissão comunitária, juntando-se às cidades de Nampula e Pemba. Por isso, queremos terminar a presente informação reiterando o nosso apelo para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção de Covid-19 já emanadas e do conhecimento de todos e queremos assumir que a saúde, este bem maior que nós temos é simultaneamente um bem individual e coletivo cuja responsabilidade de promoção e prevenção é partilhada por todos nós. de forma responsável e consciente. A todos aqui presentes e aqueles que nos ouvem em casa queremos agradecer na esperança de que juntos poderemos controlar a pandemia da Covid-19 em Moçambique reduzindo dessa forma o seu impacto nas famílias e na sociedade. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado.